Bom meus amigos, nessa segunda parte nós vamos falar sobre autoconhecimento, autodescobrimento vamos também falar sobre os mecanismos de defesa do ego e fazer mais alguns apontamentos para o nosso raciocínio temos ainda poucas perguntas, a gente vai juntar as perguntas para o módulo de amanhã já que a gente vai fazer um bloco só de filmagem também, a gente pode colocar para o bloco de amanhã só tenho duas por enquanto, façam perguntas, ok, porque o pinga-fogo vai ser só para alguns grupos não vai ser para os três painéis, então a gente não vai poder responder no pinga-fogo nós queremos agradecer ao psicólogo yunguiano Marlon Reikdal, por ter cedido graciosamente os slides é um palestrante maravilhoso do Paraná, inclusive está no Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás agora no período de carnaval em Goiânia, vocês vão gostar muito dele, tem muitos estudos da psicologia à luz da obra de Joana de Ângeles, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da introdução porque se conhecer, grandes exemplos, o inconsciente, a dimensão moral, a dimensão psicológica do autodescobrimento Joana vai dizer que o grande desafio para o homem contemporâneo é o seu autodescobrimento e ela acrescenta que ele é um parto impondo coragem aos homens, não é bom, não é agradável fazer autoconhecimento é muito desagradável, porque o que nós vamos enxergar principalmente vão ser as sombras, as imperfeições que a gente fica colocando debaixo do tapete, mas que existem e precisam ser conhecidas e uma das grandes vantagens do autoconhecimento, além de ser o maior prático, mais eficaz do homem melhorar-se nesta vida, de resistir aos maus arrastamentos é que vai nos ajudar a compreender, nos dando humildade nós vamos reconhecer em nós, muita coisa que a gente não quer reconhecer tudo aquilo que muitas vezes que nos agrada, tanto que um dos conceitos de sombra é tudo aquilo que a gente não quer ter, tudo aquilo que a gente repudia então se você não gosta da postura de Hitler, não gosta da postura de determinada pessoa determinado político, determinada situação, a gente tem aquele conteúdo em nós até porque, por uma questão lógica da doutrina espírita, desse passado reencarnacionista dessa consciência que somos espíritos imortais já tivemos várias encarnações, fomos criados simples e sem conhecimento nós estivemos estagiando nesses diversos reinos e no reino animal, nós desenvolvemos exacerbadamente o instinto de autopreservação que se consubstecia como uma forma de egoísmo e vejam que todos nós, na infância, somos egoístas eu não sei como é que era o menino Chico Xavier pequenininho mesmo, mas a criança é egoísta ela quer o brinquedo só para ela ela exige exclusividade, ela chora, ela faz birra então assim, vejam que até mesmo quando há os casos de, por exemplo, pessoas com doenças mentais que tem algum tipo de perturbação nesse lobo frontal nesse neocórtex cerebral que nos dá censura que nos dá essas limitações algumas síndromes, como até alguns casos de síndrome de Down, por exemplo eles falam até de de criança hipersexuada mas não é que a criança seja hipersexuada é que ela não tem ainda aquele bloqueio que o superego um termo de Freud aquele senso crítico dizer, não, eu não posso mostrar isso ele se mostra como ele é eu tenho um familiar que teve um problema no cérebro e um inchaço muito grande ele teve problema de hidrocefalia quando criança quando recém-nascido e na fase de adulto ele também teve uma crise e com a cabeça muito grande e tudo e ele, quando estava se relacionando com a mãe com o pai, com o avô com pessoas lá falando coisas assim de vocês não acreditarem um menino super recatado extremamente educado polido espírita inclusive mas quando estava com a manifestação do veículo que é o cérebro bloqueada ele estava dando vazão aquilo que realmente a gente é então nós não somos o que aparentamos isso aqui é uma persona uma máscara vocês estão vendo esse rapaz né de fala assim simpática e tal deve ser um menino muito bom né leve ao Nazareno pra casa de vocês um mês vocês vejam vocês mandam de volta pra Brasília com passagem paga imediatamente quem conhece um pouquinho melhor a gente um pouco melhor é a nossa família por isso que é difícil conviver e por isso que a família também é uma verdadeira universidade um dos pesquisadores do trabalho de Eva Perracos vai dizer que se a vida é uma escola o relacionamento afetivo é uma universidade porque o conge vai nos mostrar como nós somos ele é um espelho além de no livro roteiro emana nos falar que a mente é o espelho da vida a gente começa a projetar e enxergar tudo de acordo com o nosso próprio conteúdo interior o conge ele sabe quem somos nós então ele nos mostra mostram aquelas imperfeições morais que a gente não quer mostrar em público e por isso é difícil também conviver veja que nós amamos nossos pais nossa mãezinha querida mas morar debaixo do mesmo teto é complicado conviver não é fácil é um desafio mas não é é também uma grande ferramenta de autoconhecimento por isso que o casamento é um progresso na marcha da humanidade também porque é importante que a gente se relacione aquela vida isolada no cume das montanhas não é nos mosteiros nos conventos como talvez muitos de nós tenhamos vindo também ela não é a melhor os espíritos falam não é se a pessoa faz aquilo por egoísmo aquilo é censurável e também nos ensinam que porque não foram úteis então poderiam ter sido mais úteis a humanidade trabalhando convivendo e na convivência nesse atrito social é que a gente então se depura ainda mais então é importante que a gente conviva e a família vai ser muito boa e pena que os casamentos estão se destruindo tão cedo foi feita uma pesquisa no Reino Unido dizendo que casamentos longos lá são os casamentos que tem mais de quatro anos de duração e na Inglaterra vai dizer que são aqueles casamentos com mais de três anos de duração é casamento longo passou dos três já é casamento longo nós estamos banalizando a família o casamento sobretudo então vamos conversar sobre esse assunto com mais detalhes amanhã tá certo? vai ser uma grande ferramenta de autoconhecimento e vai nos mostrar a nossa sombra que a gente não quer ver então é importante saber a opinião das pessoas e sobretudo os nossos familiares a nosso respeito para que a gente faça esse processo também de autoconhecimento bom na inscrição no templo de Delfos por volta de 650 anos antes de Cristo não se sabe a datação exata estava escrito que ó homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo e daí se acredita que Sócrates que foi até o templo de Delfos onde havia muitas pitonisas moças fazendo entrando em transe com aquelas emanações vulcânicas inclusive para facilitar o transe eles acreditavam nisso para inclusive ter respostas e é curioso que ele vai descobrir vai concordar que ele era o homem mais sábio de sua época como havia dito uma profetisa porque depois de conversar com muitas pessoas com os comerciantes viu que eles não sabiam grande coisa foi conversar com os soldados e eles também não eram dotados de grande sabedoria conversou com os camponeses não é também não encontrou tanta sabedoria foi conversar com os políticos então viu que esses eram muito atrapalhadinhos também não é e por fim ele vai reconhecer que ele era o mais sábio porque ele era o único que dizia que só sei que nada sei não é mas ele se dava conta da sua ignorância diante de tanto conhecimento e de tantas verdades nós temos a afirmativa que está em João 8.32 nós já comentamos conhecereis a verdade a verdade vos libertará e Kardec na questão 919 nos traz a informação do conhece-te a ti mesmo é a chave do progresso individual ensina Santo Agostinho e o nosso querido Marlon vai trazer dois exemplos de autoconhecimento e aí você está em Paulo porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero esse faço ora se eu faço o que não quero já não o faço eu mas o pecado que habita em mim acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem o mal está comigo então o maior divulgador do cristianismo pregou mais do que Jesus o nosso querido Paulo mesmo depois de passar não é três anos por volta de três anos no deserto ele vai não é e cada vez que conhece o evangelho de Jesus e assim por diante percebe da sua pequenez e ele vai nos dizer mais tarde quando sou forte sou fraco e quando sou fraco sou forte mostrando que quando a gente se humilha quando a gente reconhece as nossas imperfeições a gente vai ter essa lucidez esse passo seguro para avançar enquanto quando a gente se acredita superior a gente se frustra isso é fruto do perfeccionismo que é filho do orgulho também não é também derivados do medo a gente vai ter aquele perfeccionismo e a gente acaba se frustrando porque a gente assume um patamar que não corresponde ainda à realidade então aquela simplicidade que Jesus nos fala não é de ser simplório não a simplicidade é de saber essa espontaneidade que deve vigir nas nossas relações não é a gente querer passar uma imagem que não corresponde à realidade não precisa ter também às vezes aqueles exageros porque Chico ficou famoso por aquela maneira de se expressar com muita humildade até exagerada mas ele como médium trazia uma mensagem especial para os médiums da importância dessa humildade e para realmente chamar a nossa atenção para essa grande virtude então ele fez assim como que um exagero não é para que nos chamasse a atenção vejam que Chico teve há épocas que o Chico estava dizendo que ele era um verme não é não a gente não deve dizer que a gente é um verme propriamente não é não precisa chegar a tanto não mas ele dizia que ele era um verme e aí as pessoas certamente pensavam não é um bicho asqueroso não é um verme e tal e aí ele vai quando ele termina de dizer que era um verme Emmanuel vai dizer Chico não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme não porque um verme ele escava o solo arejando não é fixando nitrogênio nas raízes das plantas o verme cumpre muito bem a sua tarefa Chico e não somos todos nós que cumprimos tão bem a nossa missão como o verme se desincumbe do seu dever e aí Chico diz uai meu irmão não é e passou a se declarar um subverme um subverme ele dizia que era um cisco não é quando alguém chegou elogiando e tal ele diz mas Chico você é tão maravilhoso quantos espíritos nobres vem até nós pelas suas mãos e tal você é maravilhoso você é isso e aquilo ele diz sou o nome meu nome é Francisco se tirar o Fran fica somente o cisco mas ele era o cisco de Deus era o cisco que veio nos trazer esse alento então vejam que é importante a gente ter a humildade mas não é aquela humildade hipócrita porque eu vejo isso também às vezes a gente está fazendo humildade hipócrita fingida que não é a pessoa chegou depois da palestra eu gosto de fazer palestra é uma das coisas que eu mais me sinto bem em fazer realmente uma vocação eu já fui padre em outras vidas e certamente já devo ter dado aulas também e aí eu dou aulas de estudos tematizados do Inspirita lá na Comer Inspirita de Brasília e eu sinto falta de dar aula é muito bom poder falar eu sinto esse anseio muito grande aí termino de fazer uma palestra preparei os slides coloquei vídeo coloquei música e tal caprichei estudei chega no final aí a pessoa vai dizer Nazareno gostei da sua palestra parabéns e tal aí vai dizer que é isso meu irmão eu sou uma desgraça não valeu nada minha palestra mas por dentro pensando assim eu arrasei né isso é hipocrisia qual foi um dos defeitos que Jesus mais combateu? a hipocrisia hipocrisia é fingimento é também sinônimo para aquela pessoa que interpreta que faz como um ator então um dos defeitos maiores que Jesus chamou a atenção foi da hipocrisia e a gente vai ser hipócrita não então pode elogiar agora cuidado com esse elogio só os verdadeiros amigos precisam nos chamar a atenção nos dar conselhos não é fazer as críticas não é positivas as críticas não construtivas ensina o espírito humano são boas também porque elas são úteis para destruir o nosso orgulho porque a gente é muito orgulhoso a crítica destrutiva também é boa para destruir o orgulho tá não fiquem preocupados com a crítica destrutiva então a gente compreender isso porque aquele que se eleva será humilhado e aquele que se rebaixa será exaltado ensinam-nos Jesus é importante que a gente vá fazendo esse mergulho porque na hora que a gente se reconhece tão ruim quanto essas pessoas que a gente critica tão ruim quanto essas grandes personalidades da humanidade conhecidas pela sua crueldade pela corrupção enfim por todas as mazelas que conhecemos nós trazemos tudo aquilo dentro de nós nós temos várias subpersonalidades temos aquilo dentro da gente e quando a gente reconhece que a gente é também aquilo apenas a gente está domando um pouco camuflando um pouco usando a máscara para poder aí a gente aprende a perdoar mais fácil o próximo aí eu consigo amar uma pessoa como Hitler que é tão odiado pela humanidade e precisa das nossas orações precisa das nossas vibrações positivas uma e com aquele carisma quando começar a trabalhar para o bem é como Estevão vai elogiar Saulo ele morrendo ensanguentado vai dizer a Abigail Saulo é um homem justo ele ama tanto a Moisés quando conhecer Jesus o amará do mesmo modo e abençoa aquela união então vejam ele já conseguia amar Saulo apesar de todo o orgulho a empáfia de Saulo de Tarso né a vaidade intelectual e ele amava Saulo já daquela época então quando a gente reconhece isso a gente perdoa com muito mais facilidade vai ser o grande desafio da família vai ser o perdão da convivência social também uma grande caridade é o perdão a gente vai falar sobre o perdão também então a gente vai ter essa consciência e quando a gente se diminui quando a gente reconhece que a gente é tão ruim quanto aquela pessoa que nos incomoda quando a gente vê nos noticiários e sente aquele nojo a gente tem algo daquilo dentro de nós fica mais fácil perdoar e aí fica mais fácil amar aí assim a gente vai começar a desenvolver o amor universal e na negação de Pedro que está em Boa Nova né vamos ter a informação Pedro lhe disse se todos se escandalizarem em ti eu nunca me escandalizarei disse-lhe Jesus te digo que nesta noite antes de cantar o galo me negarás três vezes disse-lhe Pedro ainda que seja necessário morrer contigo não te negarei então ele estava se achando o apóstolo que vai continuar o trabalho de Jesus e tal superior aos demais e fala isso para Jesus e aí o que é que Cristo responde está no livro Boa Nova capítulo 26 a negação de Pedro ainda não te encontras preparado para seguir-me o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável julgais-me então um espírito mal e endurecido a esse ponto indagou o pescador sentindo-se ofendido ficou ofendido com Jesus não Pedro adiantou o mestre com doçura não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso então nós somos mais frágeis do que perversos é a fragilidade é aquele medo é aquela criança ainda que está vivendo dentro de nós temerosa e que precisa muitas vezes ser cruel os adolescentes as crianças lá no meu querido Ceará assaltam com revólveres com pistolas matam de maneira cruel porque eles estão morrendo de medo tem que usar drogas alcoólicos para poder cometer os crimes porque eles querem ser temidos por toda a comunidade querem que nenhum outro traficante venha desafiá-los então eles são cruéis para disfarçar o medo que está dentro deles então veja até a crueldade por trás do medo então o homem é mais frágil do que perverso vamos lembrar disso na hora do perdão sobretudo aquelas pessoas mais complicadinhas o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias começou a pensar nos seus familiares em suas necessidades comuns nas convenções de Jerusalém que ele não poderia afrontar sem pesados castigos parecia impossível que se concretizasse esse prognóstico no entanto o mesmo sucedeu então vejam que a gente Pedro quando então tem cai-se depois de negar o Cristo três vezes ele vai então naquela hora de humildade é que ele vai se tornar grande vai poder se tornar Cefas a pedra a rocha onde o Cristo edificaria a casa do caminho entre Jerusalém e o porto de Jope como sendo o grande foco de difusão do evangelho da boa nova e do amor entre os homens então importante a gente fazer esse trabalho de ficar realmente descobrir que somos maus e somos porque que nós somos maus vamos tentar descobrir essa consciência sobre a maldade onde é que vem isso vem da escala dos mundos Kardec vem dizer que embora não se possa fazer uma classificação absoluta podemos dividi-los de modo geral em mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana mundo de expiações e provas um dia que domina o que é que acontece aqui? domina o mal quem está aqui é o que? mal ou se bom só tivesse missão não é? porque me chamas de bom? bom só a um Deus Jesus ainda foi humilde mas nos mostra que bom só a Deus no mundo de expiação e provas mundo de regeneração nos quais as almas que ainda tem o que expiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta então o mundo de regeneração não é um mundo de espíritos puros é um mundo de almas arrependidas e que inclusive se não continuarem progredindo podem retornar a um mundo de expiações e provas é um processo gradual lento não é um estalar de dedos não é? o espírito do mal não perdeu completamente o seu império ensina nos Allan Kardec lá no evangelho segundo o espiritismo e aí chegaremos aos mundos felizes ou mundos ditosos onde o bem sobrepuxa o mal mas lá ainda tem mal olha como é curioso olha como isso vai demorar para sair da gente são milenárias encarnações com o predomínio do mal desse instinto que na verdade não é para o nosso mal mas que se avolumou e que é natural até chegar aos mundos celestes ou divinos aí sim habitação de espíritos depurados onde exclusivamente reina o bem lá somente lá lá você não vai encontrar mais o mal mas aqui nosso próximo passo mundo regenerador no próximo seguinte no mundo feliz ainda existe o mal tá? e o que é o inconsciente? o inconsciente está no comando das sensações e das emoções deixando pouco espaço para a consciência a lucidez dos atos ensina Joana no livro Vida desafios e soluções ela continua dizendo que é muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações humanas porquanto ele está ditado de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais Freud se tornou muito cérebro por falar sobre o ego sobre o id que é aquela parte instintiva o super ego que são essa faz a censura que são os ideais moralmente aceitos e ele vai dizer que é quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com as da civilização e aí nós vamos lendo que a repressão invariavelmente procedia da personalidade consciente da pessoa enferma seu ego e baseava-se em motivos estéticos e éticos impulsos sujeitos à repressão eram os do egoísmo e da crueldade que em geral podem ser resumidos como mal porém acima de tudo impulsos desejosos sexuais frequentemente da espécie mais grosseira e proibida defende Freud no livro uma breve descrição da psicanálise Jung vai acrescentar que como observou Nietzsche quando o orgulho está em jogo a memória prefere ceder assim entre as recordações perdidas encontramos várias cujo estado subliminar e que não podemos reproduzir voluntariamente se deve a sua natureza desagradável os psicólogos chamam isso de conteúdos recalcados pessoal o Marlon Heigdahl ele vai dar esses slides aqui no seminário de 4 horas e 23 minutos de vídeos tá vocês se encontram inclusive no youtube também tá e eu fazendo aqui só alguns apanhados e alguns slides porque eu quero falar sobre os mecanismos de defesa do ego ainda agora pela manhã tá e aí Joana nos ensina que ah só um detalhe quando a gente não enxerga a gente recalca a gente coloca no inconsciente fica na forma dos esses essas questões reprimidas elas vão ser recalcadas mas continuam influenciando continuam existindo aflorando na forma de sonhos etc que a gente ainda vai trabalhando com eles pouco a pouco não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais olha aí pra nós aí os espíritas especialmente nas doutrinas religiosas como é vazão né fuga da realidade adotando comportamentos nobres no entanto mascaradores dos seus conflitos ensina Joana no livro em busca da verdade veja então como isso aqui parece com a gente não é é bom fazer os comportamentos nobres é e tudo mas de qualquer maneira isso ainda está mascarando os conflitos que trazemos internamente Jung vai falar também sobre a persona Joana nos ensina no refletir na alma que a persona não é que é a máscara refere-se ao que é esperado socialmente de uma pessoa e como ela acredita que deve parecer é como um acordo entre o indivíduo e a sociedade vamos começar um pouquinho mais sobre a máscara Stein vai dizer que adaptamos ao que percebemos que as outras pessoas são e ao que querem olha o medo de não nos agradar não é todos isso pode ser consideravelmente diferente como as outras nos veem ou se veem a si mesmas é por isso que os primeiros tempos da infância exercem um tão profundo efeito em personas adultas então vejam a influência desde a época da infância e a gente sabe que os espíritos nos ensinam que a a reencarnação vai estar se completando por volta dos sete anos de idade defende Emmanuel e nessa época da infância é quando o espírito está mais moldável como se fosse uma argila molhada nos ensina Raul Teixeira que fica mais fácil da gente plasmar depois que endurece vai ficar mais difícil e os psicólogos realmente vão confirmar o que os espíritos já diziam desde 1857 que por volta dos sete ou oito anos de idade a personalidade já está formada a gente vai se instruir a gente vai aprender a colocar máscaras mas a personalidade se forma por volta dos sete anos de idade está em complemento de que as pessoas são usualmente sensíveis às expectativas de outras pessoas determinados ambientes como famílias escolas locais de trabalho requerem que as pessoas assumam atitudes específicas então a gente vai para agradar a família muitas vezes o que? o pai queria um filho e vem uma menina e a menina às vezes vai querer jogar futebol vai ter uma postura às vezes diferenciada para poder conquistar o carinho o amor do seu paizinho então tudo isso desses anseios dessa expectativa dos pais também reflete na nossa infância e a gente vai naturalmente colocando isso Jung no Eu e o Consciente fala que todos os conteúdos que não se ajustam a esse todo são negligenciados esquecidos ou então reprimidos e negados isso constitui uma forma de auto-educação que não deixa de ser porém demasiado arbitrária e violenta em benefício de uma imagem ideal a qual o indivíduo aspira a moldar-se sacrifica muito de sua humanidade há um psicólogo baiano que vai dizer que há muitos espíritas preocupados em se angelizar em se tornarem anjos e esquecendo de antes se humanizarem de serem humanos a gente ter resgatar até essa humildade não querer ainda não é ser como o Francisco de Assis como o amado Treze de Calcutá reconhecer essa humildade e fazer algo mas fazer com essa simplicidade essa noção essa consciência de quem realmente nós somos a identificação com a persona implicaria uma falta de conscientização de papel muito além do social ou de papel sexual e também uma falha de levar em conta a maturação uma evidente dificuldade em se adaptar ao fato de ter crescido o ego quando identificado com a persona é capaz somente de uma orientação externa é cego para eventos internos daí incapaz de responder a eles resulta ser possível permanecer-se inconsciente da própria persona então as personas estão diante do mundo externo como fosse essa capa aqui está o ego aqui nós temos as sombras e aqui o mundo interno que é gigantesco não é verdadeiro iceberg a sombra nós podemos trazer um significado que é a coisa que uma pessoa não tem desejo de ser então aquilo que você não tem desejo de ser isso chama-se sombra e você tem nessa simples afirmação estão incluídas as variadas e repetidas referências a sombra como o lado negativo da personalidade a sombra de todas as qualidades desagradáveis que o indivíduo quer esconder o lado inferior sem valor e primitivo da natureza do homem a outra pessoa e o indivíduo o seu próprio lado obscuro eu tirei até alguns slides são muitos slides eu tive que tirar alguns para não ficar muito longo a pessoa no rosto que envergamos para o nosso encontro com os outros para sermos como eles e para que eles gostem de nós Stein como você imagina que deve ser para que as pessoas te aceitem e gostem de você pense nisso como é que você acha que tem que ser para que as pessoas gostem de você muita coisa que a gente fica forçando para poder receber o amor das pessoas não queremos ser demasiado diferentes pois nossos pontos de diferença onde a persona termina e começa a sombra fazem-nos sentir vergonha complementa Stein Jung vai dizer que nós nascemos originais únicos e morremos cópias com medo das críticas a gente sai tentando se amaldar então qual é a imagem que você não gostaria que as pessoas estivessem de você o que é que vocês não queriam que as pessoas achassem de você pensem nisso também palestrantes se preocupam muito com esse negócio de vaidade mas eu acho que raros palestrantes raríssimos não tem vaidade não são um pouquinho exibicionistas não tem um pouquinho de estrelismo eu vim aqui dar a cara que a tapa não é fácil também a pessoa vem aqui lidar com as críticas de que você se envergonha olhando para a sua vida privada o que é que você se envergonha faça essa reflexão rápida do que você tem repulso a aversão no ser humano e o horror de pensar que você puder ser desse jeito pensem nisso bom tudo isso faz parte da gente pessoal todo mundo carrega uma sombra e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo mais negra e densa ela é de qualquer modo forma um obstáculo inconsciente impedindo nossos mais bem intencionados propósitos Jung vai nos ensinar isso todos aqueles que são portadores de sombra e todos são em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento experimentam uma certa forma de vergonha de constrangimento e procuram disfarçá-la tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita artificial incapaz de procedimentos maduros significativos que a todos beneficiem o ser mais hábil no disfarce olha aí que legal é sempre o mais homenageado e querido produzindo-lhe maior soma de conflito porque se vê obrigada a continuar a aparecer aquilo que realmente não é está lá na psicologia da gratidão da nossa querida Joana de Angeles e em busca da verdade ela ensina que pessoas inexperientes quando se dão conta dos opostos do seu mundo interior aflingem-se desnecessariamente formulando conceitos indevidos e punitivos como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade promiscuidade dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem então nada de sentimento de culpa por a gente ser humano por estar ainda na condição nós somos espíritos na infância espiritual meus amigos Deus sabia que a gente errar ele não é onisciente se ele não queria que nós errassemos criassemos anjos espíritos puros perfeitos anjos não erram mas nós faz parte nós temos o todo direito de errar mas também nós temos o dever de reparar os nossos erros ensina Divaldo Franco repressão é o oposto de disciplina tá não é que a gente também vai agora não então você quem eu sou aí vai ser mais educado grosseiro não é isso mas é a gente saber que muitas vezes está reprimindo aquele conteúdo e que precisa pelo menos ter consciência dele e ir trabalhando a pouco e pouco devagarinho a gente vai aprendendo e o self a parte boa dos slides nós já estamos concluindo esses slides é a área nobre do ser é fulcro de inspirações divinas onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo de evolução está no livro despertar do espírito de Joana de Angeles e vejam a que ponto Paulo conseguiu chegar ele vai dizer eu vivo mas não sou eu quem vive é o Cristo que vive em mim quando ele vai então se iluminando fazendo essa grande jornada de trabalho na direção de Jesus ok então a gente vai agora para os mecanismos de defesa do ego tem muita teoria nessa parte mesmo pessoal desculpem pelo excesso de material que são mecanismos para a gente não enxergar a sombra tá mecanismos que fazem para a gente descobrir então um pouquinho dos principais mecanismos que nos prejudicam o autoconhecimento e eu quero que vocês prestem atenção tem muita coisa que a gente vai falar exemplos rápidos para por conta do nosso horário eu quero então entrar nas perguntas vocês vão formulando perguntas por favor para que a gente tenha material para encerrar o módulo com as perguntas tá então os mecanismos de defesa do ego são ações psicológicas que tem finalidade de reduzir qualquer manifestação que possa colocar em perigo a integridade do ego onde o indivíduo não consegue lidar com situações que por algum motivo considerem ameaçadoras processos subconscientes ou mesmo inconscientes que permitem a mente encontrar uma solução para conflitos não resolvidos ao nível da consciência né então tá ficando muitas vezes na base da inconsciência as bases dos mecanismos de defesa são as angústias quanto mais angustiados estivermos mais fortes os mecanismos de defesa ficam ativados então vamos lá vamos ver esses principais processos os principais são esses nove mas tem mais 15 nós vamos ver 24 mecanismos de defesa do ego com alguns exemplos pra vocês ok racionalização para evitar angústia e manter o alto respeito criamos explicações racionais para fatores emocionais e motivacionais pra justificar nosso ego nosso eu buscamos boas razões ainda que falsas para as nossas atitudes e fracassos exemplo alguém que não consegue algo que deseja e logo justifica dizendo que na verdade não queria aquilo ou que aquilo não era bom imagine um rapaz que foi dispensado por uma garota ele vai dizer ah ela nem era tão bonita assim não sei como é que eu fui gostar dela né vai se arrumar defeito na moça porque não conseguiu então a gente racionaliza porque a gente não consegue lidar com a nossa dificuldade o isolamento a separação de sistemas para que a gente possa isolar aqueles sentimentos perturbadores e são como se fossem comportamentos lógicos estanques por exemplo um ladrão que rouba e não experimenta os sentimentos de culpa é um processo até entre os psicopatas muito comuns eles não experimentam remorso ou então um filho que após a morte de sua mãe fala com uma frequente enorme naturalidade sobre a morte dela é como se ele conseguisse se isolar por isso chama-se isolamento essas dois dos sentidos uma coisa a morte outra coisa o luto ele bloqueia essas duas relações a sublimação esse é muito interessante no movimento espírita a gente vai ter muitos exemplos desse consiste na busca de modos socialmente aceitáveis de satisfazer e se satisfazer de satisfazer ao menos parcialmente as pulsões do id lá daqueles desejos instintivos caracteriza-se por apresentar uma inibição do objeto e uma dessexualização do mesmo é responsável pela civilização já que é resultante de pulsões subjacentes que encontram vias aceitáveis para o que é reprimido dessa forma é um mecanismo que normalmente não é patológico normalmente por exemplo um indivíduo com alta agressividade pode se tornar cirurgião para o que necessita cortar nesse tecido sem hesitação é uma forma de socializar a sua agressividade um outro exemplo curioso Francisco Espírito Santo Neto conta que ele estava no atendimento fraterno na sua casa espírita e uma senhora com mais de 50 anos foi conversar com ele e disse Kiko é o apelido dele Kiko eu sublimei o sexo aí ele disse ah minha irmã que interessante muito bem e ela disse assim mas ele fala que quando tem um mais né tem problemas então mas eu acho que eu estou com um problema de obsessão que quando eu vou me deitar à noite quando eu começo a cochilar eu sinto a presença de um espírito ele entra no meu quarto é um rapaz forte alto moreno bonito e ele vem sem camisa vem sem camisa e aí ele senta na ponta da minha cama e eu sinto aquele calor deve ser a energia dele que é muito negativa não é? então vejam que a gente pode às vezes ter essas fantasias esses delírios ou essas formas pensamento que André Luiz estuda no livro nos domínios da mediunidade a gente criar formas pensamento de tanto desejar ou de tanto pensar ou fixar em alguma coisa ela queria ela estava reprimindo na verdade a sua sexualidade e achando que estava sublimando quando a gente vai compreender com Joana de Ângeles e com outros autores que por exemplo uma relação conjugal dentro da fidelidade a relação com amor aquilo ali é uma relação sublimada nós estamos sublimando as energias sexuais não é? o espiritismo não prega o celibato apesar dele ser meritório quando por uma causa mais nobre quando para ajudar a humanidade então vejam como a gente reprime essas questões na área da sexualidade também a projeção esse vocês conhecem sobretudo entre os pais e os filhos a gente do eu são gratidativamente afastados em direção a outros objetos e pessoas tendo-se a deslocar para objetos e pessoas cujas qualidades e características são mais adequadas muitas vezes nos defendemos da angústia gerada por fracasso culpa ou nossos defeitos projetando a responsabilidade por esse fato em alguém ou algo então os pais se projetam nos filhos Kardec vai dizer que aqueles pais que obrigam os filhos a seguirem determinada profissão que eles não tem vocação serão responsáveis por isso porque o rapaz poderia ser um excelente mecânico um excelente sei lá empresário empreendedor enfim e o pai quer que seja um doutor etc então a gente ter essa consciência também de descobrir quais os talentos que nossos filhos trazem para que eles possam ser mais felizes e outro exemplo um marido feio que exige que sua mulher seja bela na verdade ele pode estar projetando o seu desejo de ser belo na sua esposa então ele quer que ela seja bela porque ele quer ser o marido daquela esposa bela para inconsciente estar projetando o seu desejo nela repressão é o esquecimento motivado também é uma grande dificuldade de reconhecer impuls que produzem angústia ou lembrar de acontecimentos passados traumáticos a omissão forçada e deliberada de recordações ou sentimentos é repressão um acontecimento extremamente doloroso pode apagar não só a lembrança mas também tudo o que lhe diz respeito inclusive seu nome e identidade gerando amnésia então é muito comum entre mulheres que foram violentadas sexualmente é que elas inclusive esqueçam não sabem nem se foi violentada vocês têm uma ideia tão traumática muitas vezes é esse ato a formação reativa quando a repressão de fortes impulsos é acompanhada por uma tendência contrária sob a forma de comportamentos e sentimentos exatamente opostos às tendências reprimidas tal tendência é o que chamamos de formação reativa por exemplo uma mãe que se preocupa exageradamente com o filho pode ser reflexo de uma hostilidade a ele então superprotação maternal às vezes pode ser uma mãe que inconscientemente ela odeia aquele filho que está dando muito trabalho está incomodando sua vida ela queria uma vida diferente e ela odeia o filho mas ela superprotege e aquilo é uma formação reativa porque para a sociedade é inaceitável não é que uma mãe não ame seus filhos por exemplo uma pessoa muito valente pode ser medrosa então vai fazer aqueles esportes radicais etc o tipo 6 que a gente viu ali que o vício principal dele é o medo muitas vezes são desses grandes atletas alpinistas etc que desafiam a morte porque eles querem enfrentar o medo que é o seu grande problema interno na verdade manter o impulso desejado longe do consciente superenfatizando o impulso oposto muitas atitudes neuróticas são tentativas evidentes de negar ou reprimir alguns impulsos ou de defender a pessoa contra um perigo instintivo a identificação o que é a identificação o indivíduo pode diminuir ou evitar a gosto identificando-se com outras pessoas ou grupos de forma a se proteger isso é comum também no movimento espírita por exemplo pessoa que sofreu um recente fracasso pode identificar-se com o triunfo de outras como se aquele triunfo também fosse dela também ameaças eternas ao eu podem ser reduzidas quando a pessoa passa a ser voltada para um grupo mais amplo ao qual se identifique não apenas ela por isso fazemos algo perigoso quando estamos em grupo aqueles pinchamentos pichamentos aquelas agressões coletivas muitas vezes a pessoa porque está em grupo ela se acha protegida e fazemos loucuras como a humanidade é bárbara veja quando tem aqueles apagões quando tem greve da polícia militar como ocorrem saques quebradeiras isto é o que nós somos isto ainda está presente dentro de nós a gente não faz por medo de ser preso por medo de ter um nome sujo quer que vão falar de mim no movimento espírita se descobrirem que eu estou fazendo isso que eu estou furtando saqueando essa loja então a gente tem todos esses impostos é importante reconhecer isso então uma parte das identificações ocorre no mundo da fantasia tal como a exemplo a criança que identifica com seu herói favorito a moça que se identifica com a mocinha da novela etc é em excesso e causa dependência impede o afrontamento do problema o exemplo excepcional é a identificação com o agressor o indivíduo procura se identificar com pessoas ou grupos que o ameaçam ele é transformado de agredido para agressor isso explica a síndrome de estocolmo é aquela pessoa que é sequestrada e acaba se apaixonando pelo sequestrador a regressão a regressão o retorno do indivíduo a níveis anteriores do desenvolvimento sempre que se depara com frustração então o choro quando a gente voltando para a infância como se o choro for resolver o problema é um válido de escape muito eficiente participa a angústia e nos torna capazes de enfrentar novamente o problema entretanto de forma constante nos asfarça da realidade nos fornece falsos sentimentos de triunfo e o despertar para a realidade pode ser extremamente doloroso é mais comum do que as pessoas imaginam o que? a regressão fumar usar outros objetos orais também que nos proporcionam um prazer momentâneo a regressão também que nos remete a satisfação do bebê com a boca e o prazer de sugar o leite então o Alberto Almeida nos ensina que muitas vezes a gente está lá no cigarro com saudade do seio materno daquele aconchego da mãe do carinho toda a proteção maternal daquele período maravilhoso da infância o copo de cachaça o garfo de comida quantas vezes nós estamos comendo por ansiedade por outras questões também mas porque temos uma grande carência afetiva e queremos superar aquela carência através da comida também então vejam como essa questão também é muito comum chama regressão a negação esse é o mecanismo de defesa mais ineficaz então a gente fica negando um garoto ao ser acusado de roubo e ele realmente foi o culpado vai dizer não eu achei no chão ou alguém me deu ele vai negar não, não foi não foi eu que roubei foi minha mão a criança às vezes fala isso então assim a gente fica negando e na dependência química meus amigos o maior problema da dependência química chama-se negação que é fruto do orgulho então o dependente químico não aceita enquanto ele não aceita que ele tem um problema não reconhece ele a gente não consegue ajudar e quantas famílias destruídas por conta do alcoolismo quantas famílias destruídas por causa do uso de drogas o aquele ator Jean-Claude Van Damme das artes marciais ele só conseguiu se libertar da cocaína ele vai dizer que só conseguiu deixar a cocaína quando reconheceu que a cocaína era mais forte do que ele quando teve o que a humildade né se rebaixou então você vai querer dizer para o alcoólatra que ele precisa de ajuda ele vai dizer não eu só bebo socialmente né bebe todos os dias de manhã vai bater na padaria para comprar bebida né então vejam enquanto estiver negando e sobretudo nos jovens é muito complicado porque o jovem ele não sente ainda os efeitos da dependência química né não tem ainda aqueles problemas mais sérios os problemas mais sérios deles são por conta do abuso de álcool aí tem os acidentes tem os crimes uma série de problemas não é tanto a dependência mas o abuso da droga e ele ele não sente ele se sente forte e ainda tem a onipotência juvenil que vocês sabem não é que os jovens se acham que sabem mais que todo mundo que nós somos careta que nós não sabemos mais de nada e esse é o maior problema então é difícil convencer um jovem e tem pessoas que idolatram a maconha é como se fosse um fanatismo religioso até porque você vai dizer olha maconha faz mal tá isso aqui ele não maconha é uma droga natural é uma planta sim tem muita planta venenosa vai comer uma planta venenosa pra você ver veneno de jararaca faz mal também mas veneno de jararaca faz remédio pra pressão alta que é captopril é feito de veneno de jararaca mas não maconha pode ser usada terapêutica não o canabidiol que é que tem tá lá dentro da canabistativa sim ele pode não tem pesquisa nenhuma concludente sobre os os rigores de pesquisa científica nenhum foi aprovado não tem universo estatístico pra confirmar mas se libera de qualquer maneira não é o canabidiol apesar que ele não é viciante que é viciante ao THC não é e aí a gente vai ver que por mais que você diga ele vai dizer não é maconha medicinal não existe maconha medicinal existe canabidiol é como a gente não fala heroína medicinal a gente fala morfina não é a morfina que é irmãzinha da heroína que é da papola do ópio é a mesma que faz o ópio não a gente não fala a gente fala mas é essa esses eufemismos para conseguir legalizar a maconha legalizar as drogas do nosso país então veja enquanto você vai e é complicado porque ele acorda seis horas da manhã ele faz uma somaliação come a granola não sei o que fuma o seu baseado e vai trabalhar e como é que você vai dizer pra pessoa que ele tem um problema pra ele ele acha que não tem só que a maconha com poucos meses ela já tem os cinco não é principais argumentos dos principais níveis pesados das drogas a pessoa tem não é distúrbios na família tem distúrbios no trabalho tem distúrbios nos relacionamentos sociais tem distúrbios na cognição não é e ainda tem problemas judiciais com poucos meses de uso e está longe de ser dependente não é dependente dela não mas só de usar ele já atinge todos os itens de considerados graves na psiquiatria para uso de drogas todos os fatores de risco estão presentes em poucos meses de uso de maconha então a negação é a mais complicada e aí ele vai usar a racionalização ou a intelectualização também que está nos outros mecanismos por exemplo eu sei disso eu já li tudo isso não é bem assim tem muita discussão é o que eles falam é quando se lida de modo intelectual com o problema assemelha-se ao isolamento e a racionalização e aí vai na internet tem tudo tem gente que vai defender a maconha lá porque é interesse próprio muitas vezes e uma indústria bilionária que vai suplantar a indústria do tabaco como está acontecendo nos Estados Unidos tem jujuba feita de maconha nós prendemos lá no aeroporto do Rio de Janeiro eu trabalho na Polícia Federal tem pirulito feito de maconha cookies brownies chocolate feito de maconha estão vendendo aqui no Brasil brigadeiro com maconha brigadeiro de chocolate com maconha aí um rapaz caiu do terceiro andar do edifício depois de comer uma barra de chocolate com maconha morreu quando for acionar a empresa não ele não morreu por causa da maconha não ele morreu por causa da queda sim mas ele caiu porque ele ficou a maconha mexe com o senso de orientação tem produz acidentes de carro nos Estados onde foi liberado muito mais acidentes de carro sobretudo os acidentes letais porque ela interfere com a percepção temporal espaço temporal e aí ele disse não mas ele morreu por causa da queda do por causa do chocolate com maconha não mas ele tinha lá no tablet de chocolate que ele não podia comer o tablet todo não porque esse tablet tinha não sei quantos miligramas de THC ele só podia comer um pedaço do tablet de chocolate vocês conseguem comer só um pedacinho do tablet de chocolate eu não consigo pessoal a gente não consegue resistir nem ao chocolate imagine mais uma droga que produz dependência química e psicológica assim por diante nós precisamos ajudar e eu participo do movimento Brasil Sem Drogas vamos ajudar também colaborar impedir que legalizem a maconha no Brasil porque estão querendo porque já a venda de tabaco está diminuindo muito do cigarro e eles as empresas de tabaco estão prontas para industrializar a maconha no nosso país Jorge Soros comprou vários terrenos aqui no nosso Brasil e outros países também para investir na legalização da maconha e estar subsidiando senadores no nosso país e vários outros políticos deputados para fazer a legalização da maconha no nosso país e aí você vai dizer a pessoa intelectualiza não eu vim na internet introjeção quase que oposto a projeção trata-se de aceitar os conteúdos projetados como se fosse verdade do ego tudo que agrada é introjetado então o ego aprende a usar introjeção para fins hostis ao impulso destrutivo na depressão pode-se notar o quanto a pessoa faz e fez uso da introjeção a introjeção é curiosa a gente tem ver uma pessoa que a gente gosta muito e a gente quer buscar aquelas qualidades dela para a gente então assim olha eu sou amigo eu fui amigo de Chico Xavier é aquilo a gente fica importante porque foi amigo de Chico Xavier não eu sou amigo de Divaldo Franco olha eu sou amigo do Haroldo então é como se a qualidade dele viesse chama-se também introjeção anulação ações rituais mágicos que contestam ou desfazem um dano que o indivíduo imagina que pode ser causado por seus desejos fazer o sinal da cruz persignar para afastar um pensamento pecaminoso então anulação a gente a pessoa faz essas coisinhas no toque é muito comum a pessoa fica pisando só nos determinados quadrados da calçada começa a criar essas coisas como fosse um mecanismo de defesa para aquele conteúdo deslocamento consiste em transferir as características ou atributos de um objeto para outro por exemplo recebeu uma bronca do chefe e quando chega em casa chuta o cachorro como se ele fosse o responsável e normalmente não chuta o cachorro não distrata a esposa é grosseiro com as crianças porque é um problema que estava lá e aí ele deslocou como ele não pode bater no chefe ele vai bater na família no Japão teve uma época que eles colocaram os bonecos aqueles bonecos faziam aqueles aqueles sacos de damor e botava lá desenhava o rosto dos chefes e os operários iam lá bater na hora dos intervalos ele melhorou a produtividade imensamente diminuiu o afastamento por doença por tudo porque eles estavam dando vazão pelo menos a um boneco então o princípio precisa botar um boneco na sua casa mas não bata na esposa não break com as crianças está certo idealização atribuiria a outro indivíduo qualidades de perfeição vendo de outro ou outro de modo ideal é o que fazem os adolescentes com seus ídolos a quem consideram perfeitos então está lá é a Madonna e vai ser a Britney Spears etc etc e infelizmente boa parte desses astros do rock faz apologia às drogas são contumazes usuários de drogas do álcool etc do Jim Morrison do The Dawes famosíssimo também então tem grupos chamam-se Planeta Ramp Ramp é maconha em inglês Skunk você sabe o que é Skunk? Skunk é super maconha tem lá tantos e tantos grupos aí não é? é sem falar as baixarias aí da sexualidade e a gente vai e são os ídolos das nossas crianças dos nossos jovens é proibido fazer apologia às drogas mas ninguém não é por conta da censura que acabou no Brasil não se pode fazer nada mas temos que voltar a ter esse bom senso conversão transposição de um conflito psíquico para o corpo como dores de cabeça então a pessoa está lá com vários problemas então as doenças psicosomáticas são tão comuns a gente tem aí a conversão então ela vai se manifestar no corpo e aí vale a pena fazer os estudos das manifestações das doenças no corpo como aqui livro a doença como o caminho que a gente comentou mas há vários outros substituição é a satisfação imaginária do desejo um objeto valorizado emocionalmente mas que não pode ser possuído é inconscientemente substituído por outro que geralmente se assemelha ao proibido é uma forma de deslocamento por exemplo o bebê chupar o dedo ou chupeta para sentir o prazer como se estivesse mamando então a gente vai substituindo também fantasia imaginar uma necessidade ou desejo que não pode ser satisfeito por exemplo um homossexual que precisa manter o casamento e que quando procurado pela esposa para o sexo fantasia que está tendo relações homos e não héteros durante o ato fantasia pode ajudar em certos conflitos psicológicos mas não resolve o conflito então a gente ter essa consciência também e saber que uma das coisas que Jesus mais combateu foi a hipocrisia e aí vemos hoje por conta da civilização da sociedade a gente com medo desagradar os pais da sociedade às vezes a pessoa é homossexual e casa-se não é com uma moça e ela não sabe isso é uma fraude e aí nós vamos viver de aparências porque a gente precisa mostrar para a sociedade que a gente tem filhinhos e tudo mas tem relacionamentos extraconjugais ou pelo menos para placar isso fazemos fantasias sexuais então vejam como a hipocrisia e infelizmente em algumas correntes protestantes pentecostais vamos ver lá a pessoa ela vai ter a cura gay prometendo a cura gay na psicologia e na psiquiatrícia os conselhos de medicina e psicologia caçam a licença da pessoa porque eles prometem isso e vai a pessoa lá achar que aquilo é coisa do demônio e vai tentar viver uma vida mas ele é homossexual a pisaria de um seminário para falar sobre homossexualidade mas a gente tem várias causas diferentes para a homossexualidade mas a gente não pode ter essa hipocrisia porque que não reconhecer o casamento homoafetivo porque que eles não podem também adotar crianças se as crianças adotadas por casais homossexuais tem os mesmos índices de aprendizado de tudo inclusive de homossexuais ou não porque de onde é que vem os homossexuais não vem de casais heterossexuais como é que eles são gerados são de homens e mulheres juntos então mais de um milhão de crianças nos Estados Unidos já foi adotadas e as pesquisas demonstram que não há nenhuma relação que influencie claro que as crianças imitam os pais a gente sabe disso é melhor que tivessem pais heterossexuais mas se não tem se tem tantas crianças abandonadas nas ruas cheirando cola fumando crack o que é que vai preferir vai deixar elas nas ruas então Divaldo Franco Joana de Anjos Alteixeira Alberto Almeida Américo Domingos Nunes Filho Andrei Moreira vários pesquisadores em Estudios Espíritos defendem a importância de que as crianças sejam adotadas pelos casais homossexuais também compensação já falamos aqui compensar alguma deficiência por meio de uma qualidade que possui então um mau aluno nos esportes se consola por ser bom em matemática isso é bom eu sempre fui muito ruim nos esportes aí ia estudar aí me dedicava um pouquinho mais aos estudos isso é bom a criança que é muito tímida vai acabar usando até mais tempo para os estudos etc e como nós falamos aqui eu dou palestra porque tem um problema de autoestima e aí dou palestra não é mencionado de Jesus não é problema de autoestima expiação expiação é o processo psíquico em que o indivíduo quer pagar pelo seu erro então isso é muito comum também a gente sabe desde as promessas que a gente quer pagar ou como a gente mesmo se imputa como é que é a gente se imputa um castigo porque a lei de Deus está na consciência então está lá no mundo espiritual sentindo muito sentimento de culpa a gente quer sentir aquele mesmo problema para aliviar a nossa consciência porque a gente tem dificuldade com aquele conteúdo a gente não consegue lidar com aquele conteúdo a gente não consegue se perdoar e é amar ao próximo como é amar a si mesmo se eu não me perdoo como é que eu vou amar alguém como é que eu vou me amar então muita gente reencarna com problemas traz lesões no perispírito traz lesões orgânicas por conta dessa culpa no mundo espiritual que não consegue se desvencilhar dela o ideal é que não precisasse a gente trabalhasse pelo bem Célia Diniz de Pedro Leopoldo lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga ela diz que a sua mãe tomou uma cibalena um medicamento antigo e desenvolveu uma reação elétrica muito grave ficou com o corpo todo enxaga-viva ficou cheio de feridas na pele e o Chico começou a atender ela aplicava passes e as feridas foram cicatrizando e sumindo ao ponto que ela vai ficar completamente curada só que chega um instante depois que terminou tudo o Chico parou de atendê-la e tinha ficado uma manchinha no rosto ela disse ah, eu vou falar com o Chico para terminar o serviço fazer o serviço completo acho que ela queria fazer um peeling espiritual não é? e tal e aí foi lá conversar com o Chico e disse Chico e tal ficou esse probleminha que ele disse fulana os espíritos pediram para deixar essa manchinha para que você jamais esqueça que nesta vida você trocou uma lepra por trabalho no bem por uma rancenese em troca de trabalho no bem então toda vez que ela olhava assim no espelho ela via a mancha tomava consciência da sua missão de que era um espírito imortal endividado que com seus resgates e ela trabalhou nunca trabalhou deixou de trabalhar um dia sequer então vejam que até os espíritos nos ajudam nos trazendo essas questões que clamam a nossa consciência até do ponto de vista externo não é? é... clivagem é a separação dos aspectos bons e maus do outro por exemplo identificação com o agressor negando o aspecto violento como uma sequestrada que se identifica com o sequestrador é a síndrome de Estocolmo também então a pessoa separa os aspectos maus então ela só vê só o lado bom do bandido aí se apaixona ele é corajoso ele não aceita esse sistema ele luta contra os ricos e poderosos ela separa os conteúdos e não percebe porque é um mecanismo de defesa principalmente para justificar a paixão etc resistência resistência ao trabalho terapêutico o paciente mantém no inconsciente os acontecimentos esquecidos então a pessoa não quer lembrar por mais que vá para a terapia e tudo e aí ela bloqueia é uma resistência ao trabalho porque aquele conteúdo muitas vezes ela tem dificuldade de aceitar de reconhecer tem vergonha ou muitas vezes até ela não está preparada curioso que uma vez Alberto Almeida estava fazendo uma regressão ele é médico é psicoterapeuta é pessoa balizada regressão de memória não é uma terapêutica espírita não devemos fazer na casa espírita mas para o profissional da área de saúde da psicologia etc e e ela só é indicada em raríssimos casos tá pessoal raríssimos casos e não é agradável eu já fiz eu tenho eu iniciei a faculdade de psicologia mas não terminei mas fiz o curso de formação regressão a vidas passadas com Roger Wugger é um psicólogo yunguiano inglês que já desencarnou e quando a gente vai fazer a regressão são só traumas de vidas passadas é desencarnes violentos é suicídios é moça abandonada no altar e que suicida depois homicídios graves não é abandonos de mãe é uma coisa complicada só é terapêutico não é a gente só faz a regressão quando vai ter um fim terapêutico mesmo quando tem uma fobia que está prejudicando a sua vida não é uma questão que não responde a psicoterapia tradicional e aí ele foi conversar com uma uma das suas pacientes e ela naquele dia que estava marcada a regressão ela estava com uma dispulsão muito grande se sentindo muito mal e tal aí a Alberto não, venha mesmo assim deve ser um obsessor porque ela queria cancelar a consulta e aí quando chegou lá na hora nada ela sentindo não é Alberto não estou conseguindo e era médium tudo e ela disse olha você está percebendo alguma presença ela estou e como é que é a energia desse espírito não é porque o o fascinador o espírito enganador ele pode até tentar agradar mas a energia tem pessoas que conseguem perceber como é que é a energia do espírito ele sinta a energia dele mas não é um espírito bom e aí o espírito incorpora e aí vai dizer que era porque aquele conteúdo ela não estava pronto para trabalhar ainda que ele não deveria acessar olha a sabedoria dos espíritos a intervenção dos espíritos para nos ajudar e aí mais tarde é que Alberto Almeida vai perceber que ela vai conseguir trabalhar esse conteúdo mais tarde muito mais madura e que o Alberto tinha relação com aquela aquela vivência dela passada era uma que ele tinha uma ligação também e que ambos não estariam talvez prontos para trabalhar aquilo então vejam como é que os espíritos interferem também às vezes até a gente acha que é um obsessor não pode ser um mentor auxiliando transferência representa o motor da cura e pode ser vista como uma repetição face ao analista de atitudes emocionais inconscientes amigáveis hostis ou ambivalentes que o paciente estabeleceu na sua infância no contato com os pais e com as pessoas que o rodeiam exemplo uma menina que não teve pai ser muito apegada ao namorado fazendo então uma transferência como ele se fosse seu pai então Alberto Almeida vai dizer que muitas dessas moças agora nesse período de carnaval desse negócio de ficar não é elas estão ali muitas vezes buscando o abraço do namorado do rapaz por causa daquela carência daquela saudade do abraço do seu paizinho então a gente faz muitas vezes as transferências dessas carências que trazemos sobretudo da infância e o que é que é a contra transferência a resposta do analista a transferência do paciente mas que designa também de forma mais geral o conjunto das reações inconscientes do analista perante o paciente o recalque exclusão de ideias sentimentos e desejos que o indivíduo não quer admitir mas continua a fazer parte da vida psíquica é semelhante a repressão certos traumas e conflitos não resolvidos são recalcados e se não forem resolvidos podem se tornar neuroses psicoses ou doenças psicossomáticas lembram da sombra que a gente vai recalcando então podem se tornar essas questões aqui que nós trazemos também tá então psicose ou doenças mesmo então aqui a gente vai avançar por causa do tempo e sim tem mais perguntas trocentas perguntas eu achando que tinha tempo aqui você não me falou ah tá certo temos aqui que vai precisar de uma tradutora aqui pessoal nós recebemos 257 perguntas temos mais quantos minutos daqui para o intervalo 10 minutos eu vou prejudicar as respostas se eu tentar responder em 10 minutos vamos tentar deixar isso então para o segundo módulo né para amanhã de manhã a gente deixa então para amanhã de manhã as perguntas eu prometo que a gente avança nelas tá certo mas sem perder o enfoque da família a gente vai avançar um pouquinho o Luciano está adiantando vamos só tentar terminar esses slides agora vai ter umas considerações importantes para a gente aqui bom a gente tem um modelo mais perfeito Jesus vejam a coragem Jesus a assertividade Jesus ele era diferente de humildade Jesus era humilde mas Jesus ele dizia assim eis aqui alguém que é maior do que o templo foi um escândalo eis aqui alguém que é maior do que Salomão antes de Abraão eu já era eu já sou eu já existia antes de Abraão eu achei que ele é um espírito puro anterior ao grande patriarca dos hebreus dos árabes então vejam que Jesus era humilde ele era humilde sim mas ele não negava a sua condição ele dizia que era o Messias ele não dizia não quem sou não Messias sou eu não quem sou eu para dizer o Messias não não é diferente a gente fica com essa coisa aquilo ali foi um exagero do Chico para chamar atenção para a humildade mas a gente tem que tomar cuidado porque tem isso não é às vezes até a roupa a gente vê assim tem alguns espíritos que eu conheço são poucos aí só anda de camisa pólo de camiseta não bota uma roupinha mais arrumada às vezes num evento importante está lá a pessoa assim nada contra mas assim como é que a gente vê Allan Kardec se apresentando está lá as pinturas a óleo está lá ele bem vestido Bezerbe de Menezes médico está lá sempre bem vestido nas pinturas a óleo que nós temos dele vereador deputado geral está lá sempre Eurípides Barçanufa apesar de casado com a dama pobreza sempre de terno de Casemiro sapatos bem polidos e as moças da cidade loucas para se casar com aquele jovem não é extraordinário a gente vai ver quando é que Chico se portava Chico estava sempre de terno e gravata raras exceções ele não estava com a gravata então a gente vê Divaldo até para filmagem mesmo então assim aí a pessoa critica mas o reino de Deus não vem com aparência exterior eu conheço poetas lá em Fortaleza na Academia Cearense de Letras meu pai é poeta também e aí quando a gente vai conhecer às vezes de bermudas de chinelas barbas longas deve ser uma pessoa muito humilde ateus materialista o orgulho nas estrelas por causa da vaidade intelectual então não é a roupa que vai dizer então Alberto Almeida vai dizer que quando alguém chega ao seu consultório com a roupa toda amarrotada o cabelo desgrenhado a moça toda descuidada sem um batom olha essa pessoa não está bem porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio né e a gente complementa Allan Kardec era o bom senso encarnado então a gente vestir-se conforme a ocasião não vai fazer um trabalho social numa comunidade carente não é que eu estou entrando joias roupas de grife não não deve não é essa falta de caridade até a gente fica incomodado quando alguém para um carrão importado não é a gente fica incomodado então assim ter esse bom senso essa essa lucidez essa consciência que o evento nos convida a desenvolver as lições do nosso querido Chico a serenidade também para a gente desenvolver o momento vejam Francisco de Assis capinando o seu jardim quando Freire lhe pergunta pai Francisco se o senhor soubesse que ia morrer amanhã o que o senhor faria? continuava capinando o meu jardim tem que ter muito centramento tem que estar muito muito bem muito em comunhão com Deus para falar isso não tem? se falasse que a gente ia morrer daqui a seis meses Deus Deus do céu a gente ficava desesperado amor coragem atitude a simplicidade a fé oração esperança a gente desenvolver a gente lá para saber que o nosso carma é dinâmico a questão número mil vai dizer que somente por meio do bem se repara o mal e a questão 770 de O Livro dos Espíritos também nos informa que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível Emmanuel nos diz que sereis ajudados no mundo espiritual do mesmo modo que ajudados na terra e a maior virtude é aquelas que é ser feita sem a interesse pessoal a abnegação a gente ainda não consegue fazer isso direito não a gente sempre está pensando em algum tipo de retribuição nem que seja para ficar com consciência em paz a gente não tem aquele altruísmo ainda natural mas isso é um processo gradual tá certo? vai vir devagarzinho e a gente também compreender a importância da caridade da divulgação no livro Paulo Estevam no diálogo com Barnabé no capítulo 4 na segunda parte Emmanuel vai Emmanuel não Paulo vai dizer a Barnabé poderemos atender a muitos doentes ofertar um leito de repouso aos mais infelizes mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra na tarefa cristã semelhante esforço não poderá ser esquecido não podemos deixar de fazer caridade material mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar se o homem trouxesse o Cristo no íntimo o quadro das necessidades seria completamente modificado não é? então vamos ajudar as nossas casas espíritas as nossas federativas ajudar não o movimento espírita a gente não tem uma TV quanto sofrimento a gente poderia evitar meus amigos vamos fazer esse mundo um mundo melhor? a gente podendo não é? quantas mães com a vida destroçada porque um filhinho retornou ao mundo espiritual e ela não compreende abandona os outros filhos abandona o casamento destrói a sua família por causa do luto da depressão quantos jovens buscando as drogas por falta de uma razão para viver pessoas buscando suicídio pelo desespero pelo desalento pelo materialismo quantos abortos quanta irresponsabilidade as lesões afetivas que são verdadeiras tragédias ensinam nos emano no livro vida e sexo então a gente ter a consciência meus amigos da importância da divulgação da doutrina espírita no livro estudo de viva capítulo 40 emano vai nos dizer que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação então a gente ajudar as casas espíritas ajudar aí o movimento do portal ser não é? ajudar a divulgação dos eventos enfim vamos fundar núcleos espíritas terminou lá o estudo sistematizado ou estudo aprofundado vamos montar um grupo de estudo em nossa casa quem sabe da livro não vai nascer uma nova casa espírita vamos multiplicar as nossas casas levando mais consolo mais clarecimento fé esperança meus amigos as pessoas hoje não tem falta de alimento de roupas como Jesus nos convida tive fome deste comer seja me deste beber estava noito me vestiste estive preso ou enfermo e tu foste me visitar estava sem teto e tu me acolheste não as pessoas mais precisam hoje pelo menos aqui no Brasil é de esperança é de fé é de esclarecimento é de conhecer mais da verdade do mundo e de si mesmo conhecer essa doutrina espírita que a gente estava conversando eu no carro e o Luciano e a gente como a gente faz pouco é a classe mais rica entre as religiões não é? é somos os espíritas e os judeus nós somos os que tem mais anos de escolaridade mais mestres doutorados pós-graduados e maior renda também per capita e as casas espíritas às vezes sem dinheiro para pagar a conta de luz eu conheço federativo que às vezes tem que tem que fazer ginástica para poder pagar as suas contas no final do mês federações e a gente não ajuda então também ter essa consciência da importância da gente ajudar o movimento espírita eu só não me suicidei graças às obras de Allan Kardec fui ateu 12 anos e graças amiga depressão a uma quebra financeira muito grande porque passou a minha família curou um pouquinho do gigantesco orgulho da cegueira espiritual para que eu buscasse ajuda então tanta gente sofrendo querendo respostas e a gente podendo fazer muito mais ide e pregai nos convida Jesus está lá o espírito da verdade dizendo ide pregai elevai a palavra divina é uma ordem não é um a senhora eu vou ser por favor quando puder nas horas não ide pregai é uma ordem a gente parece que não se deu conta não tomou consciência está no modo imperativo está no modo imperativo e aí Jesus nos convida nesse momento então tão importante meus amigos amai intensamente porque a caridade cobre a multidão de pecados não está escrito vós sois deuses podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser vos sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso pai que está nos céus e para a gente concluir nesse modo quando a gente vier naquele momento difícil na família no trabalho nos desafios evolutivos nos perguntando onde é que está o nosso pai lembremos do poeta José Soares Cardoso português na poesia onde está Deus onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração que esse Pai de infinito amor nos abençoe neste encontro e que esteja sempre em nossos corações e que esteja sempre e que esteja sempre Obrigado.